E aí pessoal, agora nós vamos estar passando para vocês uma maneira de estar pegando as costas A partir de você estar fazendo a guarda, você pegar as costas do oponente Também vamos estar mostrando uma maneira simples e eficaz para estar finalizando o oponente Olha só, estou aqui com eles Eu vou estourar essa pegada dele aqui sempre no sentido lateral, para cá Quando eu estouro, eu na colo com ele, vou lá de mim, vou saindo de lado O segredo aqui para ele não voltar é essa mão pegar a lapela dele aqui Ele vai querer virar de frente para mim, eu segurando a lapela dele, saindo, estou segurando a lapela Se eu soltar essa lapela, ele vira de frente para mim, volta para a minha quadra Então sempre trabalhando a lapela, agora a perna de baixo já vai entrar um gancho Entrou um gancho, entrou o outro Aqui eu já peguei as costas dele, certo? Domino ele com o meu gancho, olha lá, o gancho Olha o gancho, olha o gancho puxando ele aqui, puxei Mais uma vez Então nós estamos aqui, estourei a pegada dele, já abraço Abraço, olha, isso aí Vou lá pegar a lapela dele, travadinho aqui, olha, bem justo, tá? Abraço, olha, estou subindo Já vou colocar o gancho com a perna de baixo Coloquei o outro gancho, olha, virei ele, aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, maneiras simples de finalizar quando ele está nas costas Quando você está nas costas dele Nas costas, não cruza, tá? Cruzar você não ganha ponto, é sempre aqui, olha As perna de cima não passam demais Aqui A mais conhecida, o mata-leão, né? Trouxe aqui, olha Segurou sua lapela A mão em forma de pocho na nuca dele A mão que foi na nuca, empurra para frente Aqui atravessou o pescoço para trás Bateu Aqui é uma maneira simples Para estar finalizando o oponente Certo? E tem uma outra que eu quero mostrar para vocês Também bem simples e muito boa aqui, olha Ele está preocupado com esse braço, defendendo, olha Peguei a lapela dele, bem aqui Agora eu vou lá embaixo Sem perceber e pegar a outra A de cima eu torço, vou torcer A de baixo eu vou só puxar para baixo Torci, puxei para baixo Então eu estou aqui tentando dar o mata-leão e ele se defendendo Aí eu vim aqui na lapela, abro, olha Peguei Essa mão vai lá embaixo Não precisa ser em cima de um estímulo Eu vou puxar ela para baixo E vou torcer assim Bateu Certo? Então fica essas duas sinalizações na guarda Nas costas e a passada Para estar aperfeiçoando o treinamento Um abraço